Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. E o vídeo de hoje é um assunto... como que eu vou dizer? Eu não vou dizer polêmico, até porque é um fato, sacou? Um amigo agora há pouco me perguntou como é que funcionava o sistema de compra e venda de contas. Então, até onde eu sei, é proibido vender ou comprar contas, ok? E também eu vou dar uma dicasinha pra vocês. Eu vejo muita gente tentando trocar contas e comprar. Cara, pensa bem nisso, cara. Porque, tipo assim, às vezes hoje você quer parar de jogar e você, sei lá, quer se desfazer dessa conta. Não faz isso, cara. Sabe por quê? Acontece. Às vezes vem um evento maneiro, vem um... a tua guild tá voltando a jogar e, pô, e tu parou de jogar. Não faz isso não, cara, entendeu? Continua jogando, cara. Continua jogando. Mesmo que, vamos assim, temporariamente você tá desanimado com o jogo, não tá jogando, cara, não venda a sua conta. Deixa ela parada lá, cara. Deixa ela parada lá. Um dia você vai querer voltar a jogar e depois vai dizer, pô, eu vou ter que donatar tudo de novo pra fazer outra conta. Não faz isso, cara. Deixa a tua conta lá, entendeu? Não vai... E vai por mim, cara. Pelo que os preços que eu vejo nos grupos, é bizarro, sacou? É extremamente desvalorizado. Um exemplo, tu gastou 3 mil reais no jogo. Nunca que tu vai comprar uma conta de 3 mil reais. A pessoa ficou... Nunca, nunca, nunca. As contas de... As contas, pra ter uma ideia, as contas de 17kk que eu vejo em grupos vendendo, os caras pedem 300 contos. Não vale a pena. De nenhuma das duas formas. De uma, que se... Um exemplo. Hoje você quer parar de jogar porque não tem ninguém jogando contigo. Sei lá, dizendo, desanimou. Sei lá, daqui a dois, três meses. Ou sei lá, daqui a uma, duas semanas, já é um evento maneiro e você quer voltar a jogar. E aí você tem que criar outra conta. Então, não vale a pena, sacou? Não vale a pena. E outra também porque tem muito ladrãozinho aí. O que eu vejo mais no grupo, como eu faço muita divulgação de vídeo, eu estou pelo menos em 5 grupos no Facebook, tá? Nem sei se as pessoas ainda usam isso, mas eu ainda faço minha divulgação lá. E o que eu vejo nos grupos, entendeu? É pessoa reclamando que foi roubada, é pessoa reclamando que foi roubada, eu vou falar com a moderação. Cara, não adianta falar com a moderação. Moderação não se responsabiliza de nenhuma forma em compra e venda de contas, ok? Então tá, vamos lá. Pra confirmar o que eu disse sobre a proibição, aqui ó, na parte de tópicos, vocês vão lá na aba de denúncias, vai ter regras das denúncias, aqui tem todas as denúncias que pode haver, ok? Incluindo a última aqui, ó. Então, a venda de contas é ban permanente, ban permanente. Pode demorar pra sair o ban? Pode. Tem, por exemplo, tem um cara no meu servidor, que ele botou no chat mundo vendo conta, e eu acho que até hoje ele não foi punido, que um dia atrás ele apareceu online. Então, gente, pensa bastante sobre você anunciar em qualquer lugar que você quer vender a sua conta, entendeu? Pensa bem, porque isso é proibido, que se a moderação pegar, você ficar sem conta e sem dinheiro. Então, presta bem atenção aí nisso tudo, ok? Bom, sabendo agora que isso aqui é proibido, eu tenho alguns grupos aqui, ó, esse aqui é um dos meus primeiros grupos, tá? Tem essa quantidade de gente aqui. E dentro dos meus grupos, eu, pelo menos eu, só eu faço postagem, ou então alguém que eu, por exemplo, essa menina sempre tá postando aqui lives de Free Fire e tal. Então, o meu grupo é totalmente focado, ok? Tem esse maluco que compartilha LOL, League of Ace. Não jurava que isso aí era LOL, mas de boa. Que compartilha vídeos, tá ligado? Direcionado a jogos, em geral, em geral, entendeu? E eu não, eu, pelo menos eu sigo as regras, né? Então, meus grupos não podem, assim, ser compartilhado compra ou venda de contas, entendeu? Realmente é um grupo apenas focado em jogos. Nada mais que isso. Isso aqui é o meu segundo grupo, ele tem um pouco menos, que é mais assim o pessoal do Asa de Cristal 2. E segue também a mesma linha, entendeu? Onde você só pode, realmente, postar conteúdo de jogos. E aqui tem outros grupos, entendeu? Esses são os três grupos que eu mais faço divulgação. Esse aqui é o Asa de Cristal BR Game Soul. Aqui tem as regras, entendeu? E aí você vem, ó. Geralmente, aqui nesse grupo aqui, acho que ele é um dos poucos que tem compra e venda de contas, entendeu? Aqui tem uma, na CC do Asa 2, o cara vendendo a conta dele, entendeu? Entendeu? Aqui eu tenho quase certeza que é do S1. Entendeu? Aqui, ó, direitão, o cara tá vendendo a conta de 17kk. Entendeu? Asa de Cristal 2, junção do S1 e tal. E os caras vendem conta mesmo, entendeu? E, assim, a maioria, eles omitem o nome e tudo mais. Mas quem conhece a conta sabe de quem é e por que que tá vendendo, entendeu? Esse aqui, ó, os caras trocam a conta no LOL por Asa, entendeu? Então, é tipo assim, é uma prática. Esse aqui é um dos grupos que tem menos venda de conta. Nossa, só falar isso que apareceu mais um aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Alguém, alguém. Tem uns caras aqui, ó, que ainda, é... Tem uns, sei lá, que ainda faz divulgação do jogo, não sei o que e tal. Mas a grande maioria dos grupos, entendeu? Fazem, ó, esse aqui também é outro. Entendeu? Aqui, ó. É bastante a parte de divulgação. Porém, tem bastante gente vendendo também. Porém, o que difere esse aqui pra esse aqui? Quase nada. É a mesma quantidade a parte de membros, entendeu? Como tem menos membros, tem mais, assim, é... Menos chances de alguém querer comprar uma conta ou vender uma conta, já que não tem tanta gente que ainda jogue ou que chega essa informação pra eles. Mas olha aqui, tem bastante conta sendo vendida. Aí, ó. Até do asa 1 tem, entendeu? E é uma prática proibida. Proibida, entendeu? E esse grupo aqui de asa de cristal, que é o grupo que tem... É... Que tem mais membros, tá? Esse aqui. Vou até clicar aqui, ó. Entendeu? Aqui, entendeu? Que, por acaso, é moderado e administrado por moderadores. No caso, de moderadores de YouTube. E ele é o que mais tem venda de conta, entendeu? Ó, aqui, ó. Vídeo, 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 vídeo. Ó, compra o Sarsa. Isso é liberado, entendeu? Liberado. Aqui, nesse grupo aqui, se você quer vender uma conta ou comprar uma conta, esse lugar aqui... Esse grupo aqui é o lugar perfeito, entendeu? Porque, ó. A quantidade de pessoas é muito grande, ó. Vendo contas, entendeu? Ó, o maluco vendendo uma conta aqui de 5kk. Entendeu? Ó, nego trocando conta no asa 1 por asa 2. Ó, compra o conta. Tá tudo aqui, ó. Aqui, o maluco comprando. Compra o conta. É mais... Você vê que esse grupo aqui é mais focado em compra e venda do que divulgação de vídeos. Não é como você vê os outros grupos, entendeu? Onde a maioria das postagens é referente a alguma parte, tipo assim... É um conteúdo mais de informação sobre jogos, sobre o pessoal fazendo vídeo, fazendo perguntas sobre os jogos, tirando dúvidas, entendeu? Já esse grupo aqui, ele é realmente mais focado em compra e venda, entendeu? Onde a sua maioria das postagens são tudo relacionadas a comprar e vender contas, entendeu? Você que tá interessado em vender ou comprar contas, esse é o lugar, entendeu? Não sei se é o mais correto, entendeu? Porque já que é moderado pra um... Assim, o grupo é de um moderador do asa de cristal, eu não sei se isso é muito correto, não sei. Mas é tudo liberado aqui, entendeu? Não sei se é pertinente, é compatível, sei lá... Eu não sei a palavra pra usar, entendeu? Mas é conivente a palavra. Não sei se é conivente com compra e venda, mas aqui é o liberadão, entendeu? Então, se você quer comprar e vender, que é uma coisa que eu não aconselho, entendeu? Mas esse aqui seria o grupo, ok? Tudo bonitão aqui, ó. Caralho, eu pensei que o cara tava comprando e vendendo carro. Então, eu falei, caralho, levou pra um nível totalmente diferente, entendeu? Então, gente, é uma coisa que eu volto a relembrar pra vocês. Não compram e nem vendam contas. Não compram e nem vendam contas. Por quê? Como eu falei, entendeu? Além do risco de você tomar um hack do cara, o cara roubar a tua conta e não te pagar, também corre o risco da moderação descobrir e te dar um banho, ok? Então, e outra? Se um dia você parou de jogar hoje, sei lá, daqui a uma semana, duas, um mês, dois meses, você quiser voltar a jogar, você vai ter aquela tua continha lá, entendeu? Você não vai precisar criar outro e começar tudo de novo, ok? Bom, gente, espero que esse vídeo tenha esclarecido as pessoas, tá? Esse vídeo aqui foi realmente criado apenas pra tirar dúvida de uma pessoa só, e dar a minha opinião, é claro. E espero que essa pessoa tenha entendido como funciona a compra e venda de personagens no jogo. Lembrando que é sujeito a banimento, ok? Bom, gente, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Lembrando que a nossa meta é de 700 inscritos agora. A gente chegou nas 700 inscritos. Tem sorteio de conta, sim, de um ladinho boladão de 2.7kk de ataque. Então, se você quer ganhar essa conta, se inscreve, pega o celular de todo mundo, vai lá, dá o clique no se inscrever e ajuda o canal, ok? Valeu, galerinha, partiu. Fui.